Algo diferente daquilo que provavelmente estão habituados na flag. Vamos falar de tecnologia, mas não da tecnologia que provavelmente pensam. Vamos falar daquilo que eu chamo de tecnologia humana. Vamos falar sobre nós. Vamos falar sobre a marca que nós deixamos nos outros. Vamos falar sobre, afinal, o que é isto do personal branding, que erros é que nós não devemos cometer e como podemos marcar a diferença. Espero que fiquem comigo durante esta hora. No final vamos ter um espaço para perguntas e respostas. Eu vou ter uma surpresa para vocês. E prometo-vos que há várias coisas que vão acontecer durante este webinar. Esta surpresa não é para vos vender nada. Muito pelo contrário. É para vos dar algo que vos pode ajudar, mas vou apresentar só mesmo no fim. Por isso, fiquem aí e provavelmente vão se divertir. E espero que se divirtam durante esta sessão. Bom, Nelson Emílio, quem é o Nelson Emílio? Eu não vou perder muito tempo neste slide. Porque vocês podem encontrar informações sobre mim pela internet, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Sigam-me nas redes sociais. Elas estão aqui, mas vão estar também no final, num slide, quando nós teremos a parte de perguntas e respostas. E neste momento o foco, na realidade, não sou eu. O foco são vocês. O foco é o tema que nos traz aqui, que é a parte da marca pessoal. E a minha primeira pergunta que eu quero que respondam no chat é O que é que pode conter esta lata? O que é que ela pode conter? Vem com aí no vosso chat. Cerveja, conteúdo de surpresa, várias coisas que vocês identificam. Eu só queria pedir ao Diogo, que eu sei que estás aí, Diogo. Eu provavelmente vou ter que reduzir a minha qualidade da câmera, porque, pelos vistos, a minha imagem está congelada. Eu estou a ver um outro ecrã e não faço a mínima ideia. Porquê? Por isso, provavelmente, vocês não me vão conseguir ver mexer. Mas eu também, como eu vos disse, não sou importante. O importante é a apresentação e aquilo que vocês estão aí a partilhar. E, de facto, vocês nos dizem que pode ser várias coisas. Se não diz nada por fora, a lata pode conter qualquer coisa. E é exatamente isso. A lata pode conter qualquer coisa. A lata pode conter areia, pode conter um líquido, pode não conter nada. Pode conter o líquido com várias coisas, desde água, a um refrigerante, a uma bebida alcoólica, qualquer coisa. E o que é que esta lata tem a ver connosco? Na minha opinião, tudo. Porque esta lata é a mesma coisa que nós, muitas vezes, fazemos quando nos apresentamos em público. Ou quando estamos em público. Nós, muitas vezes, somos todos diferentes uns dos outros. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas a questão é que apresentamos-nos. E quando eu digo apresentar, não quer dizer que seja apresentar por estar a falar e dizer quem nós somos, ou por estar a apresentar na forma como nós nos vestimos, porque isso, obviamente, nos faz diferenciar das outras pessoas que estão à nossa volta. Tem muito a ver com aquilo que nós dizemos às outras pessoas. E o que nós dizemos às outras pessoas, muitas vezes, é mais do mesmo. Ou seja, são coisas que nós, às vezes, ouvimos os nossos amigos dizer. Ouvimos porque lemos em algum local. Porque vimos na internet. E tentamos ser mais do mesmo. E isto que está aqui no vosso ecrã, o que está aqui representa-nos cada um de nós. Mas o que acontece é que, quando eu vos coloco uma imagem, aí vocês dizem, ah, agora eu já sei o que é que lá está dentro. Quer dizer, depende. Se alguém tiver bebida Coca-Cola, já não há Coca-Cola nenhuma, certo? Mas a questão, a questão, o micro do apresentador está ligado. Se me estão a ouvir, confirmem só a dizer que sim. Em princípio, o microfone não está com problemas e eu estou a ver no outro ecrã que a câmera também está. Ótimo. Espetáculo. É isso que eu digo. O importante é que vocês consigam ouvir. E, portanto, quando eu coloco uma imagem nesta lata, vocês dizem, eu sei. A não ser que nunca tenham bebido uma Coca-Cola zero. A não ser que não façam a mínima ideia do que é que é a Coca-Cola. Agora, porquê é que sabem o que é que lá está dentro? Porque já provaram. E, quando nós provamos, sentimos o sabor da Coca-Cola, a frescura da Coca-Cola, se ela estiver fresca, e gostamos ou não. São duas coisas que acontecem. Ou gosto ou não gosto. E, a partir daí, eu formo uma opinião. E, connosco, passa-se exatamente a mesma coisa. Quando nós provamos aquilo que as outras pessoas têm para nos dar, nós gostamos ou não daquilo que nós ouvimos. Mais, nós gostamos ou não da forma como aquela pessoa nos fez sentir. E a marca pessoal tem tudo a ver com isso. A forma como nós fazemos as outras pessoas sentir em cada interação que nós temos com elas. E, tal como uma lata de Coca-Cola, se aquilo que nós temos cá dentro for algo de valor para essas pessoas, elas vão querer provar mais. Elas vão querer interagir. Elas vão querer contratar-nos para trabalhar conosco, com eles. Neste caso, seja como um empregador, seja como uma entidade que nos contrata, pode ser o nosso colega, o que for. E, portanto, nós, neste momento, o que temos que ter atenção é podemos, exteriormente, parecer aquilo que nós quisermos. Podemos criar todas as capas que nós quisermos. Mas, a partir do momento em que nós começamos a falar com alguém, a partir do momento em que partilhamos aquilo que nós sabemos, aí sim, isso é que vai fazer a diferença. E, tal como eu digo, as embalagens atraem, mas é o conteúdo que fideliza. E uma coisa importante, já, para vocês deixarem claro, ou para ficar claro nesta parte da marca pessoal. Primeiro, nós não criamos marcas pessoais. Nós não trabalhamos para nos sabermos vender. porque são uma profissão onde as pessoas têm que saber vender. Eu acho que ninguém quer estar nela. Nós trabalhamos, sim, para que aquilo que nós temos, o conhecimento que nós temos, quando partilhado com os outros, lhes dê algo. Lhes acrescente algo. Aquilo que as pessoas chamam de acrescentar valor, que a maioria das pessoas, às vezes, nem faz a mínima ideia do que é, porque, na realidade, estamos a olhar da nossa perspectiva e não da perspectiva dos outros. Acrescentar valor é perguntar às outras pessoas, daquilo que tu ouviste, o que é que foi importante para ti? Daquilo que tu ouviste, o que é que fez a diferença? Daquilo que tu ouviste, o que é que tu consideras que possa ser útil para implementar já? E isso é aquilo que a outra pessoa considerou como sendo uma mais-valia de informação que nós partilhamos com ela. E estamos a falar de partilhar informação, seja on-off, online ou offline. Portanto, o mais importante é, quando eu estou a trabalhar, quando eu estou a comunicar alguma coisa com alguém, eu posso ter o aspecto que quiser, posso ter os melhores slides do mundo, posso ter maravilhas. Mas a informação que eu estou a transmitir, ela tem que fazer sentido para os outros. Porque quando eles provam, vão gostar ou não, e vão querer mais ou não. E está tudo bem. Porque, no fundo, nós não podemos agradar a todas as pessoas. Devemos ter sempre pessoas que nós vamos agradar e aquelas que não vamos agradar e não há qualquer problema. As mais importantes são aquelas a quem nós agradamos. Porque são aquelas que gostam do que nós fazemos. São aquelas que se sentem bem quando estão connosco. E são essas que nós temos que valorizar. Obviamente que é importante também buscar algumas das outras pessoas que não gostam daquilo que nós temos para partilhar e do nosso trabalho. Mas, na realidade, o esforço que nós vamos ter para contentar estas pessoas é gigantesco. E muito mais importante é eu investir tempo nas pessoas que realmente lhes interessa aquilo que eu tenho para partilhar com elas e que gostam do meu trabalho. Porque elas vão continuar a trabalhar connosco. Elas vão recomendar aquilo que nós fazemos. Mas vamos falar disto ao longo desta sessão. Em primeiro lugar, importante, nós temos uma imagem, sim, mas o mais importante é aquilo que nós temos que adentrar ao nosso conteúdo. que quando partilhado e quando partilhado de forma que as outras pessoas consideram que eles acrescentam valor, então vai fazer toda a diferença. E, quando nós estamos a falar de diferença, pergunto-vos, o que é que vos diferencia? Mas eu não quero que respondam aqui. Não quero que respondam no chat. Quero que peguem nos vossos telefones ou que peguem no vosso computador e que respondam em 45 segundos, porque o objetivo é responder a primeira coisa que vos vai à cabeça, através de um link que eu vou partilhar no próximo slide. Ok? E quero que digam, pode dizer numa palavra, preferencialmente numa palavra e dizer numa frase, mas não, preferencialmente numa palavra, o que é que vos diferencia de todas as outras pessoas? Estão prontos? Vêem assim se estão prontos ou não. Que é para eu passar para o slide. Ah, sim. Ok, bora lá. Então, tem o código. Tem 45 segundos para responder o que é que vos diferencia. Uma palavra. E tem aqui o som para criar alguma pressão. Vão ao site menti.com, coloquem aquele código 41, 64, 53 e digam-nos, digam-nos o que é que vos diferencia numa palavra. 39 segundos. Originalidade, humor, muito bem, criatividade, vamos, temos mais 28 segundos. O humor está em destaque, palavra que neste momento aparece maior do que todas as outras. Vamos ver que outras palavras surgem. Calma. Muito bem. Eu, criatividade, criatividade em destaque, está a ganhar mais 10 segundos. 7 e 5 segundos para nós terminarmos. Termina o tempo e provavelmente a aplicação vai, ou ainda está a deixar. Tudo bem, espetáculo. Então vai, já terminou. Temos 32 pessoas que responderam, na sala temos 65. Metade das pessoas não respondeu. Não há nada que vos diferencie dos outros. Eu duvido. E se nós olharmos para este slide que vocês têm neste momento à vossa frente, vemos algumas palavras que se destacam mais do que as outras porque foram utilizadas mais vezes pelas pessoas, pelas 33 pessoas que responderam. Nós temos empatia, que é aquela que se destaca mais, criatividade, humor, calma. E depois temos outras, perspetiva, sinceridade, eu, genuína, pessimista, realista. Eu diria que nós somos realistas. Isso seria uma hora, mais uma hora para nós falarmos sobre estas coisas. E, portanto, nós acabamos por ter um conjunto de palavras que nos diferencia. Temos 33 pessoas que responderam, temos 66 pessoas neste momento na sala, ou seja, metade respondeu. E aparece a empatia, como uma empatia destaque e as outras palavras porque foram respondidas mais do que uma vez. Ou seja, várias pessoas consideram que a mesma característica é o que os diferencia de todos os outros. Na realidade, existem várias características da nossa personalidade que nos diferenciam. O conhecimento também nos diferencia. O conhecimento que nós temos, que nós adquirimos sobre determinado tipo de conteúdos também nos diferencia. Mas há uma coisa que eu considero que é, se calhar, o nosso maior superpoder. A forma como nós nos conectamos aos outros. A forma como nós nos conectamos às outras pessoas faz a diferença. Porque não tem a ver só com uma variável. Tem a ver com várias. Tem a ver com a empatia. A forma como nós entendemos a outra pessoa. entendemos que ela se calhar está a passar determinado tipo de problemas. Atenção, não é dizer isso vai passar. Empatia muitas vezes é considerada às vezes por simpatia. Empatia é uma característica muito importante que todos nós podemos desenvolver. Temos mais ou menos desenvolvido, mas podemos desenvolver o humor também. Há um conjunto, aliás, todas as características que eu estou a ouvir aqui, eu não estou a olhar para elas todas uma ou por menor ou por menor, mas todas elas são características que podem ser trabalhadas, que podem ser desenvolvidas. Mesmo que vocês digam não, temosia, por exemplo, eu diria às vezes persistência, mas nós podemos desenvolver, inclusivamente o eu. O eu que é, no fundo, tudo um conjunto de características que nós temos. Mas a conexão, a forma como nós somos capazes de os conectar às outras pessoas, faz toda a diferença. e ela reúne todas estas características que nós temos. Porque se nós conseguimos conectar e conectar significa o eu ligar-me àquela pessoa e a ela dizer eu gosto de estar a falar contigo, eu gosto de estar perto de ti. Pelas mais razões, pode ser porque tu me ouves, pode ser porque tu entendes aquilo pelo qual eu estou a passar, pode ser porque tu tens uma perspectiva diferente, pode ser porque tu tens humor, pode ser porque tu tens uma calma gigantesca e consegues lidar com situações de stress, pode ser porque tu és genuíno, és otimista, às vezes porque és teimoso ou porque és teimosa, porque és confiante, por tudo aquilo que vocês estão a ver aqui. Mas a conexão, para mim, é o ponto que liga tudo aquilo que nós fazemos. E vamos falar sobre algumas destas características ao longo do dia a dia, ao longo do dia, ao longo do dia e neste caso ao longo da hora. Agora, muitas vezes nós ouvimos falar sobre personal branding ou sobre branding pessoal em português. E é confundido com outros conceitos. Eu quero desmistificar para que vocês saibam a partir de hoje, se não souberem já, afinal, o que é isto do personal branding e do branding pessoal. Eu tenho uma perspectiva muito diferente sobre várias áreas associadas a estas matérias. E tenho porque não só eu trabalho com a Helder desde há uns anos nesta parte, mas houve uma área que me fez despertar o interesse e que tinha a ver com o chefe com o qual eu trabalhei. Ele lia livros sobre personal branding e tentava passar uma percepção de uma coisa que ele não era, não é e nunca vai ser na vida. E, portanto, o que ele considerava é, de facto, que se estivesse rodeado de pessoas que tinham determinado tipo de estatuto, ele passaria também a ter esse estatuto. Mas o problema é que nós não somos os nossos títulos. Nós não somos nem o nosso título académico nem o nosso título profissional. os nossos títulos só definem onde nós estudamos, título académico, ou o que é que estudamos, até onde é que nós estudamos e o título profissional define qual é a responsabilidade que nós temos dentro da empresa. E muitas vezes nós usamos o título profissional para nos diferenciar e dizemos bom, eu sou diretor comercial ou eu sou comercial ou eu sou programador ou eu sou outra coisa qualquer. E esta é a frase que nós usamos. Eu sou isto. Não, não são. Isto, título, não vos define. Agora, o que vocês fazem enquanto exercem aquela função na empresa isso sim define. Define o vosso caráter. Define aquilo que vocês vão estar a passar às outras pessoas. Por isso, quando nós estamos a trabalhar e quando temos que nos apresentar nós não dizemos que somos o nosso título profissional. Podemos dizer eu sou o Nelson Emílio e a minha função é esta. Porque muitas vezes inclusivamente quando nós definimos a nossa função e dizemos que somos programadores às vezes as pessoas perguntam mas programador de quê? Qual é a linguagem de programação? Ou sou o designer gráfico por exemplo. Mas nós muitas vezes temos uma especialidade dentro dessas áreas e não acabamos por partilhar. Porquê? Porque as pessoas automaticamente nos colocam dentro de uma caixa. eu detesto a frase de pensar fora da caixa. Nós não pensamos fora da caixa. Nós pensamos em outra perspetiva diferente. Os mindsets a forma de configuração mental que nós temos nós olhamos para as coisas de outras perspetivas diferentes que é o que a maioria das pessoas não faz. Muitas vezes elas acham que estão a pensar fora da caixa mas estão a olhar exatamente para a caixa de fora exatamente como ela fosse na figura geométrica. E então quando nós dizemos que somos programadores ou quando somos diretores comerciais ou vendedores ou o que for nós estamos a colocar menus dentro de uma caixa. E se a pessoa conhece a caixa do programador já não vai perguntar mais. Se a pessoa conhece a caixa do diretor comercial já não vai perguntar mais. E agora eu pergunto será que os diretores comerciais será que os programadores será que o médico fazem todos a mesma coisa? Claro que não. Então tentem evitar colocarem-se dentro de uma caixa para que as pessoas automaticamente pensem e se limitem àquilo que é a vossa atividade. Sejam criativos utilizem outras formas de se apresentarem. E quando nós estamos a falar nesta parte do personal branding ou do branding pessoal o que nós estamos a falar é num processo num processo de clarificação daquilo que é a nossa marca pessoal. Nós vamos passar a gerir a nossa marca pessoal. passar a gerir o impacto que a nossa marca pessoal tem nos outros. Passar a gerir a percepção que as outras pessoas têm de nós e daquilo que nós fazemos. E uma vez eu começando o processo de branding pessoal ou de personal branding ele já não para. E quando eu comecei o que eu digo começar é eu começar a ter consciência daquilo que eu estou a fazer e do impacto que eu estou a ter nas outras pessoas. Começar a ter consciência de quais são as características que os outros identificam em mim e tirar a partir delas. Começar a ter consciência de quais são os pontos de melhoria que eu tenho e começar a trabalhá-los. Começar a ter consciência de porque é que as pessoas vêm ter comigo e passar a tirar a partir também disso. E portanto branding pessoal ou personal branding é um processo de gestão consciente da nossa marca pessoal. De clarificação da mesma do valor que ela dá aos outros e começar a tirar a partir disso de forma ética e correta. Mas temos mais. Temos a marca pessoal. E a marca pessoal o que é? Bom, para muitas pessoas é uma frase que o famoso Jeff Bezos utiliza que é aquilo que as outras pessoas dizem quando nós não estamos na sala. É verdade. Mas eu diria mais. A marca pessoal é aquilo que nós deixamos nos outros. É isso. A marca pessoal é o que nós deixamos nos outros. É o que nós deixamos na mente e no coração das outras pessoas. Porquê? Porque eu quero que as pessoas se lembrem de nós mas pelas boas razões. Pelo aquilo que foi o impacto positivo que eu tive nelas. E portanto as marcas pessoais não se criam. Não se criam. Vocês lerem e eu já disse isso no passado. Atenção. No passado também já disse criar marca pessoal. Não. Uma marca pessoal não se cria. E há muitas pessoas que utilizam um conjunto de designações para vos vender coisas. Vender. O objetivo delas é vender. As marcas pessoais não se criam. As marcas pessoais clarificam-se. Eu já tenho uma. Posso ainda não fazer a mínima ideia de qual é ou melhor do que é que ela representa e do que é que eu deixo do outro lado quando faço uma interação com os outros. E portanto se eu não sei o que é que a minha marca pessoal representa no impacto que ela tem eu estou a deixar que sejam as outras pessoas a gerir a minha marca pessoal. Muito importante. ela não se cria. Mas a marca pessoal afinal o que é na sua essência? Exatamente isso. A essência. A vossa marca pessoal são todas as características que vos definem. Ou seja desde a forma como vocês se vestem à forma como vocês falam ao vosso tom de voz à forma como vocês se movimentam à forma como vocês escrevem tudo o que são todas as características visíveis e as invisíveis que nós temos. Todos os traços de personalidade. Portanto tudo aquilo que nós fazemos nós propriamente somos a marca pessoal. Mas eu não gosto de dizer que nós somos uma marca pessoal nós deixamos uma marca pessoal. Ou seja no fundo a marca é a nossa essência. Agora o que é que nós deixamos passar? Reparem isto é a mesma coisa como um perfume tal e qual como um perfume. Quando vocês põem um perfume se colocarem um perfume no vosso corpo se colocarem um perfume no pescoço se alguém vos tocar provavelmente vai ficar com o cheiro do vosso perfume. E vão dizer eu gostei deste perfume. Porque vocês deixaram um pouco da essência do perfume. A mesma coisa como uma rosa que está na imagem. Quando nós damos uma rosa a alguém nós também ficamos com o cheiro dessa rosa na mão. E portanto a essência é exatamente isso aquilo que nós temos mas deixamos nos outros. Na mente e no coração das outras pessoas. Lembrarem-se de nós pelas boas razões. Como é que elas vão lembrar de nós? Utilizando uma outra etapa que faz parte de todo o processo de branding pessoal que é aquilo que infelizmente a maioria das pessoas confundem com branding pessoal ou com marca pessoal que é o marketing pessoal. O marketing pessoal é uma parte do processo mais abrangente de branding pessoal que eu defino em três etapas específicas. A primeira etapa do processo de branding pessoal é a redescoberta. Redescoberta porquê? Porque às vezes é uma redescoberta da nossa essência da forma como nós funcionamos outras vezes é uma nova descoberta. E é a primeira parte onde nós vamos tentar perceber afinal quem é que nós somos o que é que nós representamos o que é que andamos cá a fazer e para onde é que nós queremos ir. tudo aquilo que vocês às vezes ouvem falar dos propósitos das missões das visões de todas essas características. Primeira fase frase da redescoberta. Depois temos eu costumo dizer porque no meu processo eu utilizo isso é como a raiz de uma árvore. Nós temos de perceber de onde é que viemos onde é que estamos mas também para onde é que nós queremos ir. Mas aqui nós vamos entender melhor qual é a dimensão daquilo que é a nossa raiz. Depois temos o tronco da árvore que é o redesenho. porque às vezes nós vamos ter que redesenhar o nosso percurso profissional e aquilo que é a nossa vida mas outras vezes vamos ter que desenhar porque não existe nada. E aqui é onde nós temos o tronco da árvore onde nós vamos decidir se a árvore é uma árvore mais larga qual é que é o tipo de casca que esta árvore tem se ela cresce para cima para os lados porque se é uma árvore flexível se é uma árvore rígida no fundo é onde nós vamos definir aquilo que é a nossa estratégia de posicionamento. E a última fase é a fase de reconexão é onde nós nos vamos conectar às outras pessoas e é onde nós vamos usar exatamente isto que está aqui que é o marketing pessoal para criar a promoção daquilo que nós somos daquilo que nós representamos e do que é que nós podemos dar aos outros. No caso da árvore é a copa da árvore porque quando nós às vezes estamos no meio de um bosque sei lá de um jardim e olhamos vamos reparar se calhar em determinadas árvores e vamos reparar pelo tronco e vamos reparar pelos ramos pelas folhas pela cor das folhas pela forma como as folhas estão distribuídas pelos frutos e portanto isso é aquilo que me diz que chama a atenção e é aqui que entra o nosso marketing pessoal é aqui que entra a promoção mas a promoção com base na conexão com as outras pessoas e utilizar os meios vários canais sejam eles online ou sejam eles offline para promover aquilo que é o nosso trabalho promover aquilo que é o nosso conhecimento aquilo que às vezes as pessoas chamam saber vender eu detesto usar vamos promover o nosso conhecimento através de um documento vamos promover através de algo que nós produzimos físico sem ser um documento um objeto por exemplo um rato vamos produzir algo a partir daquilo que nós falamos que ajude as outras pessoas é aqui que nós vamos acrescentar o tão famoso acrescentar valor aos outros mas são eles que nos vão dizer eu gosto disto isto sim é algo valioso para mim eu quero mais quero trabalhar contigo e vão depois conhecer tudo o resto a mesma coisa que uma árvore nós olhamos para o ramo ao longe para as folhas e dizem aquela árvore é capaz de ser interessante eu quero ir lá quero estar à sombra daquela árvore e vamos até àquela árvore e depois vamos conhecendo o resto da árvore e provavelmente vamos perceber as raízes e tudo mais aqui é exatamente a mesma coisa qual é o problema hoje em dia é que a maioria das pessoas começa por aqui pelo marketing pessoal mas é normal inclusive profissionais nesta área de branding pessoal falarem muito em marketing pessoal quando na realidade o marketing pessoal é a última etapa é o fim não é o início agora sim eu tenho que saber quem são as pessoas a que eu quero dirigir quem é que eu quero alcançar para quem é que a minha mensagem faz sentido mas muitas vezes não é por aí que eu devo começar ok marketing pessoal é a promoção da nossa marca pessoal a promoção do valor que ela traz aos outros a promoção daquilo tudo que eu faço de maneira que as pessoas digam eu quero trabalhar contigo branding pessoal é todo o processo de gestão da nossa marca pessoal e a nossa marca pessoal é a essência não criamos uma já temos temos que a clarificar e temos que fazer com que ela chegue até às outras pessoas e o problema muitas vezes desta história da promoção é este isto é uma imagem obviamente do instagram há uns anos atrás e nós muitas vezes vemos imagens como estas no instagram imagens esta não é uma imagem espetacular mas vocês de certeza que todos conhecem alguém que tem aquelas fotografias onde não há ninguém atrás que às vezes são extremamente difíceis de tirar porque estamos ali uma hora para tentar limpar o fundo ou seja que as pessoas desapareçam outras vezes estão numa situação de muito extremo calor e têm que estar vestidos de uma determinada forma portanto as pessoas trabalham muito para a imagem trabalham muito para a perceção isto que está aqui perceção não vende porque nós se não tivermos uma marca autêntica mais tarde ou mais cedo as pessoas vão perceber que aquilo que nós estamos a fazer é única e exclusivamente para criar uma perceção nos outros e iludi-los aquilo que eu chamo smoke and mirrors seja no fundo criar uma ilusão de ótica de uma coisa que é mas na realidade não é tal como esta imagem porque esta imagem aqui temos a imagem verdadeira e tal como esta obviamente também podemos ter muitas outras por exemplo esta mais uma vez só com pessoas lá ao fundo e bicicleta quando na realidade esta imagem também é uma imagem diferente e isto porque as pessoas acham que por usarmos as redes sociais vamos conseguir impactar os outros é verdade que impactamos mas quantas vezes não viram já falar histórias de influenciadores que afinal disseram eu não sou aquilo que vocês veem nas redes sociais e para mim o mais importante é o contacto quando nós estamos com as pessoas e quando eu digo contacto com as pessoas não quer dizer que seja contacto com as pessoas físico frente a frente pode ser contacto com as pessoas tal como nós estamos a falar aqui um está de um lado outro está do outro até porque nestas alturas de covid-19 é algo que é extremamente frequente mas também ao telefono também por mensagem aquilo que nós muitas vezes vemos nas redes sociais às vezes não é verídico e vocês sabem isso porque se calhar alguns de vocês algum dia também fizeram alguma coisa deste género e está tudo bem porque nós podemos querer partilhar coisas com os outros às vezes porque ou uma paisagem bonita ou porque nós achamos que é algo que consideramos interessante partilhar com as outras pessoas seja a nível de imagem seja a nível de texto mas mais uma vez estamos focados em nós e não estamos focados se realmente isto acrescenta valor às outras pessoas ou não mas também às vezes não é importante porque às vezes eu posso querer partilhar coisas sim porque gosto eu gosto e quero partilhar com os outros só porque gosto ok agora não façam algo que muitas vezes as pessoas fazem que é eu tenho que ser como aquela pessoa eu tenho que tirar fotografias como aquela pessoa eu tenho que tirar uma pose ter uma pose como aquela pessoa eu tenho que fazer algo como aquela pessoa porque aquela pessoa é famosa tem muitos seguidores tem muitos likes e eu digo seguidores não vende quer dizer com atenção atenção o que eu estou a dizer eu não não é se não sou os seguidores que me pagam as contas não são os likes que me pagam as contas o que me paga as contas é as pessoas que falam comigo as pessoas que querem contratar o meu serviço claro que sim que isto serve para atrair mas depois se o conteúdo que eu tenho não bate certo aquilo que nós dizemos em Portugal a bota com o perdigota não bate então claramente as pessoas não vão trabalhar connosco e muitas vezes as redes sociais são utilizadas para passar uma perceção de algo que não é verídico passar uma perceção de que eu consegui milhares de seguidores seja no LinkedIn Instagram Facebook o que for não interessa agora a rede social e eu vou-te ensinar a fazer a mesma coisa quando na realidade nós não percebemos o que é que está por trás e não percebemos como é que aquela pessoa verdadeiramente lá chegou e o importante é quando as pessoas dizem que são bem-sucedidas para o meu lugar obviamente podem ser tudo bem mas eu considero que são os outros é que nos dizem que nós somos bem-sucedidos a alguma coisa e reconhecem-nos esse sucesso nós devemos perguntar como é que tu lá chegaste como é que tu verdadeiramente lá chegaste porque sucesso não se queria assim de um dia para a noite trabalhar marca pessoal para nós atingirmos o sucesso que nós queremos também não se queria do dia para a noite e portanto nós muitas vezes temos que tomar consciência do que é que está à nossa volta olhar para as coisas doutra perspectiva diferente e perceber que nem sempre aquilo que nós vemos nas redes sociais é verdade e vocês sabem isso se calhar tão bem quanto eu portanto não façam muitas vezes não digo como de sempre muitas vezes coisas destas porque há uma coisa importante quando nós falamos em marca pessoal estamos a falar em duas variáveis para mim que são críticas uma o impacto e a intenção nós fazemos as coisas com base na intenção mas somos sempre sempre avaliados com base no impacto a intenção muitas vezes é diferente do impacto e talvez vocês já tenham dito ou já ouviram dizer algo como epá essa não era a minha intenção peço desculpa mas não era a minha intenção porquê? porque aquilo que nós dissemos ou aquilo que nós fizemos não está alinhado com o impacto que teve ou porque nós fizemos algo sem perceber o impacto ou quando fizemos não tentámos explicar o que é que nós realmente pretendíamos fazer e estas duas coisas acontecem ou estão desalinhadas com muita frequência o nós pensarmos o que é que queremos fazer mas não pensarmos que impacto é que aquilo vai ter nos outros e quando eu digo impacto digo por exemplo uma publicação não pensarmos que impacto é que aquela publicação vai ter nas pessoas que vão estar a ler essa publicação vão estar a ver aquela imagem pode ser o eu estar a falar com o colega e não pensar no impacto que aquilo que eu vou dizer tem no meu colega e provavelmente eu não penso porque vou reagir de forma impulsiva vou reagir de forma instintiva alguma coisa foi dita que eu não gostei porque teve impacto em mim e eu vou agir de maneira em vez de ser para esclarecer o que é que aquela pessoa queria dizer com a situação eu vou reagir de forma emotiva vou trazer a emoção para aquilo que eu vou dizer e então a reação que vai surgir é uma reação que provavelmente vai provocar outra reação mal do lado de lá e quando nós estamos a trabalhar marca pessoal e quando estamos a trabalhar a marca pessoal no sentido de eu quero criar um impacto positivo nos outros e quero criar uma determinada perceção nas outras pessoas que seja alinhada com aquilo que eu sou eu tenho sempre que pensar qual é a intenção daquilo que eu estou a fazer e qual é o impacto que aquilo que eu estou a fazer vai ter se eu às vezes não sei então pergunta mais aqui uma pessoa diz olha o que é que tu achas que impacto é que tu achas que isto vai ter quando eu disser isto qual é o impacto que isto vai ter quando eu publicar isto partilhem eu muitas vezes partilho mails que eu vou enviar a equipas e pergunto qual é a tua perceção deste email porque às vezes eu recebo um determinado tipo de pedido e quando processo essa informação portanto o meu mindset a forma como eu processo a informação que é diferente dos outros vai fazer com que eu escreva mais ou menos texto com que eu partilho informação de uma determinada forma e eu quero ter a noção de se aquilo que eu quero partilhar tem o impacto que eu pretendo nos outros ou seja se o impacto está alinhado com a minha intenção ou não então partilho o email e pergunto a outras pessoas o que é que elas acham o que é que elas acham do layout o que é que elas acham do texto o que é que elas acham da frase o que é que elas acham do verbo porque eu quero ter a opinião dessas pessoas e com base nisso eu então sim consigo perceber que impacto é que eu vou ter a partir do pelo menos impacto que eu tive nos outros e aí sim vou comunicar aquilo que eu tenho para comunicar nós muitas vezes não fazemos as coisas desta forma nós fazemos única exclusivamente não é única e exclusivamente isto elimina as outras coisas mas fazemos militariamente a pensar na intenção e essa intenção às vezes exclui as outras pessoas pensem também no impacto que vai ter nos outros em tudo o que vocês fazem em tudo aquilo que vocês dizem e muitas vezes nós queremos criar um impacto de somos os maiores nas redes sociais e não só eu sou o maior sou a pessoa que mais percebo deste tema aliás muitas vezes nessas áreas de personal branding vocês vão falar em autoridade e consideram que para vocês terem autoridade tem que fazer publicação dezenas de conteúdos e recentemente eu tive um cliente que dizia não o meu índice de venda social do LinkedIn está muito abaixo daquilo que eu pensava que está ao nível de outros colegas meus que não publicam quase nada porque aquilo que ele estava a fazer em termos de LinkedIn e posicionamento de LinkedIn era completamente errado não totalmente não é completamente não é um termo correto mas não era aquilo que ia trazer os resultados que ele pretendia porque na realidade a forma mais importante que nós temos de gerar o tal índice social dele aumentar é perceber como é que funciona o algoritmo do LinkedIn e perceber porque é que aquele índice social existe e a mesma coisa no Facebook a mesma coisa no Instagram a mesma coisa nas outras redes sociais e muitas vezes o que nós queremos é passar uma percepção de que somos os maiores e os maiores especialistas tanto que às vezes utilizamos a palavra eu sou especialista em e eu costumo dizer se tu tens a necessidade de dizer que és especialista muitas vezes então primeira pessoa que vai ter que acreditar ou estás a dizer para que maneira primeira pessoa que acredito sejas tu nós somos especialistas porque as outras pessoas dizem que nós somos especialistas não é porque nós dizemos e por mais que vocês digam não quer dizer que os outros acreditem porque elas só acreditam quando interagem connosco quando provam aquilo que nós temos para lhes dar e quando aquilo que nós temos tem impacto na vida delas então aí sim elas dizem eu já experimentei várias coisas que não funcionaram aquilo que tu partilhaste comigo funcionou então sim começam a considerar-nos para eventualmente nós passarmos a sermos especialistas para elas e portanto quando alguém tem que dizer que é o maior do bairro como eu costumo usar a expressão então primeira pessoa quem essa pessoa tem que provar que realmente é assim é ela porque ela tem que acreditar que é assim para depois que os outros acreditem também que é e muitas vezes nós vemos nas redes sociais e não só no dia a dia nos eventos pessoas como por exemplo o que está aqui um tubarão é o maior mas quando vamos começar a falar com aquela pessoa e quando percebemos um pouco mais sobre ela vamos ver que afinal não é nada mais nada menos usa que um peixinho dourado que não faz mal a ninguém e que o tubarão era só o fogo de vista para conseguir marcar uma determinada posição hoje cada vez mais a parte da autenticidade é importante naquilo que nós fazemos o sermos genuíno o sermos autênticos porque as pessoas vão sentir isso as pessoas vão reconhecer isso e elas vão reconhecer e vão dizer eu identifico-me com esta pessoa de facto ela não está aqui para aparecer mais do que aquilo que é ela é assim eu reconheço e quero trabalhar com ela outra coisa que nós vemos nas redes sociais são os profissionais ou pessoas aloe vera o que é que é o aloe vera o que é que faz agora o que é que faz o aloe vera coloque aí o que é que faz o aloe vera o que é que vocês consideram vocês já ouviram sabem o que é se não saberam o que é é uma planta que faz ou que é usada para várias coisas para que é que serve hidrata refresca cura tudo refresca trata tudo cura ferida exatamente é para faz tudo o aloe vera é usado para tudo qualquer dia até punha encravada queda de cabelo pele tudo e mais alguma coisa lavar roupa tudo e é isto que às vezes acontece quando assim então o que é que tu faz olha pá eu sou life coach executive coach branding coach sou qualquer coisa coach sou um conjunto de coisas em primeiro lugar utilizo o título para se apresentar e são muita coisa quando nós somos muita coisa acabamos por não ser nada porque quando às vezes alguém diz assim o que é que aquela pessoa faz e vocês dizem epa eu não sei bem por acaso agora tu diz eu não sei bem porque ele ele faz um conjunto de coisas e é isto que muitas vezes nós usamos para definir as outras pessoas ele faz um conjunto de coisas olha eu sei que trabalha na área da informática mas eu não sei bem o que faz porquê? porque nós nunca fomos claros naquilo que nós fazemos nunca fomos claros naquilo que nós damos aos outros e nunca fomos claros em perceber o que é que os outros reconhecem em nós e começa exatamente aí nos outros a vossa marca pessoal é sobre vocês mas ela não é para vocês ela é para as outras pessoas e portanto quando nós temos que nos apresentar e temos que dizer milhares de coisas para tentar fazer com que as outras pessoas acreditem naquilo que nós somos acreditem naquilo que nós fazemos nos reconheçam a autoridade vocês só estão a gastar energias porque muitas vezes menos é mais e aqui quando nós temos que nos apresentar nas redes sociais no LinkedIn ou seja onde for quanto menos vocês usarem no Headline e quanto mais claro ele for melhor e agora podem perguntar está bem mas aquilo que eu faço dá para toda a gente certo só que o problema é que o esforço que vocês vão ter para conseguir divulgar aquilo que vocês fazem para toda a gente vai ser e às vezes para terem negócios baixo valor vai ser o mesmo ou maior do que vocês focarem as vossas energias em um determinado tipo de público que realmente aquilo que vocês têm para vender lhes interessa um tipo de público em que aquilo que vocês fazem lhes interessa quando digo tipo de público estou a falar aqui tanto como sendo um cliente que vos compra um produto ou serviço como pode ser por exemplo vocês estarem à procura de trabalho e estarem a pensar numa empresa específica onde querem trabalhar ou função dentro dessa empresa específica e portanto quanto mais específicos nós formos melhor eu costumo dizer que convém nós termos sempre a ideia de o que é que nós fazemos aquilo que é a nossa área principal e depois termos uma ou duas áreas secundárias porquê? porque um dia nós podemos ter que fazer um shift para uma ou um shift para outra e desta forma nós conseguimos ter quase como se fosse um guarda-chuva nós temos áreas que de facto são áreas que nos dão suporte mas temos uma área principal que é a nossa área de atuação e essa tem que estar muito bem clara para nós e para os outros o que é que nós fazemos e como é que nós o fazemos portanto quando nós dizemos fazemos tudo e um par de botas vamos passar a ter a deixar uma marca que não está clara na cabeça das outras pessoas logo vocês não vão ser a escolha e podem publicar o conteúdo que vocês quiserem nas redes sociais milhares deles aos pontapés aos baldes fora às paletes porque isso não os vai adiantar nada não é por vocês estarem mais visíveis a toda a gente que vocês vão ter mais negócio vocês têm que estar visíveis às pessoas certas e o estar visível às pessoas certas não necessariamente tem que ser publicar conteúdos a dar com pau ok? desculpa pela expressão portanto vocês têm que estar visíveis às pessoas que vos interessam e às pessoas a quem elas interessam o vosso conteúdo e muitas vezes isso não é online e muitas vezes não é por publicações e já vamos falar nisso depois o terceiro tipo profissionais que nós temos muitas vezes é o Elvis e o que é que vocês veem aqui? veem uma fotografia de vários Elvis que provavelmente não há nenhum deles que seja parecido com o verdadeiro Elvis que há quem diga que ainda está vivo mas pronto e portanto são concursos que fazem nos Estados Unidos e se calhar noutros países em quem é o mais parecido com o Elvis no cabelo na roupa na voz etc e tal e depois recebem um prémio e provavelmente aquele senhor de azul foi o que de facto é portanto o ganhador e o mais parecido com o Elvis não sei no que mas tudo bem e é isto que acontece muitas vezes também nas redes sociais e não só nós tentamos fazer algo parecido com os outros porque nós achamos que como aquela pessoa tem sucesso ou pensamos que ela tem sucesso com base naquilo que nós vemos e o sucesso aqui é o que vocês quiserem portanto sucesso e felicidade são duas palavras que para mim têm inúmeras definições e portanto o sucesso é o que vocês entendem por sucesso e o sucesso até pode ser eu ter mil likes na minha publicação e por mim está tudo bem e portanto tentam espelhar as atitudes os comportamentos a forma de se vestirem das outras pessoas mas tal como estes senhores que não são nada parecidos alguns um pouco mais parecidos com o Elvis não são o Elvis nunca vão vender aquilo que o Elvis vendeu nunca vão ter aquilo que o Elvis tem porque mais importante nunca vão ser aquilo que o Elvis foi ou segundo alguns ainda é e por isso nós devemos em primeiro lugar ser para fazer e depois para ter e o ser é para sermos nós sermos fiel a nós tentámos tirar a partir de tudo aquilo que nós temos de bom e que se calhar às vezes nós ainda não percebemos porque não perguntamos aos outros quem é que aqui nesta sala das 71 pessoas que estão presentes quem é que pergunta aos amigos aos familiares eu costumo dizer é melhor não perguntar porque eles ou dizem coisas muito boas ou então dizem coisas muito más ou nos colocam cá em cima ou nos colocam cá em baixo ok? portanto os familiares saiam sempre o desconto mas pergunte aos vossos clientes aos vossos chefes aos vossos colaboradores aos vossos colegas aos vossos parceiros de negócio o que é que eles identificam em vocês como sendo pontos fortes? porque é que eles os compram? eu pergunto às pessoas que me compram porque é que tu me compraste? o que é que te fez comprar? porque se eu não sei porque é que ela comprou então eu não sei posicionar aquilo que é a minha oferta da próxima vez ou outras pessoas e eu consigo perceber ao melhor também porque é que eu não ganhei uma determinada proposta por exemplo porque é que eu não ganhei? e o preço? sim, pode ser um argumento mas às vezes há muito mais do que isso e sabem porquê que há muito mais do que isso? porque tem a ver com a forma como nós fazemos sentir as outras pessoas e imaginem o seguinte vocês têm uma proposta para entregar uma empresa tem 3 ou 4 concorrentes e essa empresa não o escolheu e vocês dizem mas eu tinha eu tinha a melhor solução tecnológica ou o que for não interessa tinha o melhor preço porque é que esta pessoa escolheu outra? pela forma como ela se sente e o que é que eu quero dizer com isto? em mais de 17 anos no mundo das multinacionais de tecnologias de informação eu percebi que nós um temos que fazer com que o nosso chefe brilhe ponto importante porque ele tem que nós temos que ajudar a chegar lá segundo nós temos que fazer com que os nossos clientes brilhem também e muitas vezes a decisão de escolherem a vossa proposta vai fazer com que aquela pessoa pense se isto correr mal é a minha cabeça que está em jogo se isto correr mal é a minha promoção dentro da empresa que está em jogo e portanto nós às vezes não pensamos nisso é como é que aquela pessoa se vai sentir o que é que aquela pessoa vai pensar se há alguma coisa a correr mal se correr mal vai bem está tudo bem se correr mal como é que a coisa o que é que vai acontecer e portanto pensem sempre que nós devemos fazer com que as outras pessoas que estão connosco se sintam bem e sintam que estão a trabalhar com alguém que é genuíno e não com um sócio do Elvis e por isso nós temos algo que infelizmente nem toda a gente considera que se chama confiança as pessoas vão trabalhar connosco porque se sentem bem confiam em nós e gostam de nós existe um senhor chamado Reina Consulting com os quais eu trabalho são consultores e são exclusivamente na área da confiança e trabalham há 30 anos nesta área marido e mulher norte-americanos e eles identificaram que existem três pilares importantes para a confiança o primeiro pilar é a confiança no caráter e atenção nós criamos ou seja construímos mantemos e quebramos confiança nestes três pilares ou seja eles não vivem isoladamente eles estão todos relacionados uns com os outros nós criamos mantemos e quebramos confiança de forma gradual quando digo de forma gradual é porque muitas vezes nós fazemos algo que tem um impacto muito pequeno um exemplo dizer eu vou chegar às três da tarde ou um exemplo eu vou começar o webinar às quatro e começo o webinar às quatro e um quarto uma vez tudo bem posso alegar um conjunto de dificuldades técnicas que podem ter acontecido da próxima vez começar às quatro eu começo às quatro e cinco ou outro às quatro e um quarto outra vez às quatro e dez e a partir daí vocês dizem eu já não confio que o webinar vai começar à hora muitas vezes nós portugueses temos a fama de não chegar a horas aos locais e portanto nós muitas vezes quebramos a confiança por pequenas coisas que fazemos mas não nos apercebemos disto porque quebrar a confiança para a maioria das pessoas é mentir não é muito mais do que isso muitas vezes é não entregar algo no prazo que eu tinha prometido muitas vezes é o não cumprir algo que eu prometi cumprir muitas vezes é como nós vamos ver aqui outras áreas como falar mal de alguém por exemplo nós podemos quebrar criar e manter a confiança de forma gradual e quando chegamos portanto às vezes pode ser coisas pequenas que quando vão enchendo o saco não é vão enchendo aqui o balde o copo e transbordam coisa que corre mal às vezes pode ser algo que é realmente grave e faz com que a pessoa perca a confiança de imediato e nos dias de hoje eu chamo que não sou só eu mas várias pessoas que nós trabalhamos na economia da confiança porque cada vez mais as pessoas têm que confiar nos outros para poderem fazer negócio hoje já não se recomenda os amigos para trabalhar numa função só porque são amigos porque o que vai acontecer é que se o amigo fizer algo incorreto postar um mau serviço eu vou ter um problema a minha reputação está em jogo e quando nós estamos a falar de marca pessoal estamos a falar da nossa reputação e a reputação é criada com base nas ações que nós temos ao longo do tempo de forma continuada e que tenham impacto positivo ou negativo nos outros porque eu posso ter uma má reputação mas a confiança no caráter significa que eu funciono de forma íntegra eu sou eu quando estou a falar com as pessoas e se vocês me conhecerem pessoalmente e provavelmente algumas pessoas que estão desse lado conhecem eu funciono assim eu falo com as mãos muito eu falo exatamente como eu estou a falar com vocês eu não estou a fazer falar agora só porque eu estou a falar num em binário não, esqueçam exatamente assim com os erros e as garalhas e com tudo e falar com as mãos exageradamente eu falo assim eu sou assim sou tal e qual como vocês estão a ver e portanto quando nós estamos alinhados com aquilo que nós somos então sim estamos a conseguir que as outras pessoas percebam o que é que nós fazemos como é que o fazemos e o que é que nós lhes estamos a dar e sabem o que é que podem contar connosco sabem quando nós dizemos eu vou fazer eu vou fazer sabem quando eu digo eu vou apresentar isto às 5 da tarde da manhã às 5 da tarde ou antes preferencialmente está pronto e portanto a confiança no carácter tem a ver com aquilo que é a nossa a nossa personalidade depois temos a confiança na comunicação e a confiança na comunicação também está associada ao que nós tínhamos feito antes e dito antes porque nós podemos dizer que vamos entregar às 5 e não entregamos entregamos às 5 do dia seguinte ou entregamos às 10 da noite mas a confiança no carácter tem a ver com aquilo que nós estamos a dizer se dizemos mal das outras pessoas por exemplo às vezes o estar a dizer mal das outras pessoas vai fazer com que quem ouve diz assim epá eu não vou partilhar nenhum segredo ou nada com aquela pessoa porque depois vai dizer mal de mim ou se ele disse mal do outro vai dizer mal de mim também por alguma coisa que eu não fiz de forma correta e portanto nós estamos a quebrar a confiança estamos a fazer com que outra pessoa não confie em nós para partilhar alguma coisa ou por exemplo quando ela fez algo vai dizer epá espero que ele não saiba porque senão vai dizer alguma coisa sobre isto e portanto a confiança na comunicação que cada uma destas áreas tem obviamente muitos outros tópicos significa que se eu agir alinhar com aquilo que eu sou comunicar a informação de forma clara não andar a falar mal das outras pessoas e transmitir quando eu digo comunicar de forma clara tem a ver com aquilo que eu estou a dizer às outras pessoas não é meias palavras não são meias verdades o que eu estou a dizer às outras pessoas é eu estou a transmitir informação que não vai induzir a outra pessoa em erro e a partir desse momento quando não vai induzir a outra pessoa em erro a pessoa sabe que quando vier perguntar alguma coisa aquilo que eu lhe vou transmitir é claro e portanto a confiança na comunicação tem a ver com tudo aquilo que nós comunicamos verbalmente e com a nossa linguagem corporal eu posso estar a dizer excelente trabalho está bom sim eu gostei muito eu estou a tentar fazer aquilo mas a minha cara não transmite outra coisa e portanto comunicação é aquilo que nós estamos a comunicar é claro aquilo que nós estamos a comunicar é boa índole ou seja não é boa índole eu estou a comunicar algo bom sobre a outra pessoa ou estou a dizer mal sobre ela atenção eu posso comunicar defeitos que a outra pessoa tem e saber fazê-lo não é mas o importante aqui é a forma como eu estou a comunicar a clareza da comunicação e aquilo que eu estou a dizer aos outros e por último e por último a parte da confiança na competência a confiança na competência é eu confio na outra pessoa para delegar uma determinada atividade eu tenho confiança em mim para fazer determinado tipo de atividade e aqui confiança na competência ela é como já perceberam para os dois lados em mim no que eu faço no que os outros fazem em confiar por exemplo que aquela pessoa tem capacidade para me ajudar por exemplo que ela se calhar vai fazer aquela tarefa e não vai pôr a empresa em risco se a tarefa não for bem feita e portanto todas estas três dimensões que têm diferentes componentes são importantes para criar manter e quebrar a confiança e todos nós sem exceção quebramos mantemos e criamos confiança nestas três áreas muitas vezes elas uma coisa que nós fazemos toca nas três outras vezes o foco é mais numa mais na outra e por diante mais uma vez é de forma gradual portanto nós vamos vamos quebrando vamos mantendo vamos criando confiança e todas as áreas funcionam entre si e funcionam de parte a parte por isso da próxima vez que vocês falarem com alguém fizerem algo pensem se a intenção que vocês têm está alinhada com o impacto e se aquilo que vocês estão a dizer que vocês estão a fazer e que vocês estão a delegar está a ser algo que vai gerar mais confiança na outra pessoa que vai fazer com que aquela pessoa mantenha a confiança que tem em nós ou que vai quebrar a confiança que ela tem em nós e agora como é que nós podemos trabalhar a nossa marca pessoal para fazer a diferença bom em primeiro lugar começar por ser autênticos e autêntico às vezes é oh Nelson eu sou autêntico mas as pessoas dizem que eu sou uma besta bom é o que se chama uma autêntica besta não é? passa a expressão e porque no fundo eu não tenho que mudar o meu comportamento para agradar os outros ok? o que eu tenho que fazer é perceber o meu comportamento que impacta que ele tem nos outros e se há algo que eu posso mudar por forma a conseguir trabalhar melhor com as outras pessoas porque nós vivemos em sociedade portanto nós não vivemos isolados numa caverna se vêssemos isolados numa caverna não interessava nada aquilo que nós fazemos mas como nós vivemos em sociedade nós temos que perceber o impacto que temos daquilo que nós fazemos tem nos outros e a maneira mais fácil é perguntar e perceber se eu estou a ser autêntico ou seja se eu estou a ser eu ou se eu tenho que estar a mudar o meu comportamento naquele contexto então se eu tenho que mudar vocês nunca vão estar bem no local onde estão a trabalhar ou nunca vão estar bem com as outras pessoas porque não estão a ser autênticos estão a criar uma capa para conseguir se enquadrar dentro daquele ambiente e eu dizia que estão a criar um personagem eu não sei se vocês sabem mas a palavra pessoa vem do latim persoare já persona não é? persona vem de persoare que é falar através de era quando na Grécia Antiga no teatro as pessoas colocavam uma máscara e falavam através da máscara e portanto colocavam aquela máscara para encarnar um determinado personagem e falar como se fosse aquele personagem e portanto a palavra pessoa é exatamente isso nós temos muitas vezes pessoa Nelson contexto pessoal pessoa Nelson contexto profissional e às vezes dentro do contexto profissional pessoa Nelson colega de trabalho pessoa Nelson chefe de equipa pessoa Nelson diretor geral o que for e portanto nós de acordo com a função que temos muitas vezes vestimos essa função e estamos a agir com as pessoas alinhadas com aquela função mas não estamos a ser autênticos porque estamos a criar um personagem por forma a dizer ah mas eu enquanto diretor geral eu tenho que ter esta postura de alguma forma sim mas sem perder a autenticidade há muitas formas de conseguir isso sem por exemplo tratar mal às vezes as outras pessoas não quer dizer que a maioria das pessoas que tenham uma posição alta o façam mas há muitas que fazem porque acham que a função que têm que o título que têm lhes dá poder na realidade quem dá poder são as outras pessoas que nos rodeiam são elas que nos dão poder e quando nós estamos numa posição de liderança e damos esse poder às outras pessoas para elas nos ajudarem a decidir para colaborarem connosco para contribuírem na decisão elas vão dizer eu confio naquela pessoa então eu vou lhe dar mais poder e dessa forma trabalhar em equipa sendo um verdadeiro líder autêntico nós conseguimos que toda a organização vá em direção a determinado objetivo e conseguimos com que as pessoas nos reconheçam vamos chamar poder saudável e que nos deem mais poder porque dizem eu confio em ti mas comecem por ser autênticos e vivam os vossos valores os vossos valores são aquilo que eu chamo a vossa bússola o vosso GPS são eles que vos guiam os valores são eles que são utilizados para nos ajudar a tomar decisões e quando vocês trabalham para uma empresa que tem valores diferentes ou numa equipa que tem valores diferentes ou para um chefe que tem valores diferentes ou quando vocês têm colaboradores que têm valores diferentes ou colegas ou companheiros que têm valores diferentes o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir estar muito tempo com essas pessoas porque aquilo que são os valores que definem as vossas ações ou serem diferentes temos duas alternativas ou vocês vão alinhar com aquilo que as outras pessoas fazem e aí deixam de ser autênticos perdem a vossa autenticidade colocam os vossos valores em causa e há uma altura que têm burnout especialmente como quiserem ou se despedem ou são despedidos e portanto não é por ah mas eu preciso deste trabalho para ganhar dinheiro existem mais atenção eu não estou a dizer que sejam fáceis de arranjar mas existem outros que se calhar estão mais alinhados com os vossos valores e se vocês estão a trabalhar e não estão alinhados com os... estão a trabalhar em algo e vocês não estão alinhados com os vossos valores então garanto-vos que não vão ser aquilo que eu costumo que as pessoas costumam dizer felizes eu digo que mais do que a felicidade paz é importante quando nós estamos em paz a felicidade vai surgir nós estamos em paz vamos ter felicidade felicidade é uma consequência ela não é um fim em si ela deve ser sempre uma consequência de algo e se os vossos valores estão a ser colocados em causa dificilmente vocês vão ser felizes depois outra coisa também é aprender com o feedback o feedback é o pequeno almoço dos campeões e há pessoas que dizem feedback venha ele eu adoro feedback e quando vocês lhe dizem alguma coisa que aquela pessoa não gosta mas como é que é eu vejo para aí o que é que tu queres dizer com isso explica lá outra vez porque eu não gostei nada do que eu ouvi feedback quando alguém diz eu quero feedback feedback é a informação sobre o que aconteceu sobre o passado ok depois há o feedford que é uma sugestão de melhoria para o futuro feedback é já aconteceu e eu vou dizer àquela pessoa o que é que ela fez duas coisas de bom e de errado ou de menos bom e posso lhe dizer o que é que ela podia melhorar o feedford ok mas feedback é algo que eu fiz e foi bom ou não foi bom aprendam com ela peçam feedback às pessoas mas estejam preparados para ouvir coisas que não gostam é normal nós não somos perfeitos aliás não há ninguém perfeito e saber alguém que é perfeito está mentindo e portanto aprendam com o feedback peçam feedback às pessoas aprendam a dar mas também aprendam a receber e quando nós estamos a trabalhar com o feedback o que eu sugiro é a mesma coisa do que este menino peguem-nos post-its e peçam aos vossos amigos aos vossos colegas às pessoas à vossa volta para para vos definirem com 5 adjetivos e anotem esses adjetivos ok o ideal é ser anónimo há ferramentas para isso mas não sendo anónimo peçam 5 adjetivos são 5 horas estou quase a terminar 5 adjetivos anotem esses adjetivos e o objetivo é identificar um padrão e esse padrão vai ser um padrão de coisas boas e se calhar coisas menos boas ok mas se houver um padrão de imagina 3 adjetivos que as pessoas dizem pá tu é extremamente flexível muito proactivo e calmo estes são 3 adjetivos que vocês devem utilizar para se descreverem em tudo o que vocês fizerem linkedin currículo redes sociais o que for porque são 3 adjetivos que as pessoas à vossa volta identificaram portanto são coisas que são autênticas em vocês e que provavelmente vocês não estão a tirar proveito por isso o que os outros já reconhecem peguem nisso potenciem aquilo que são esses vossos as vossas características pontos fortes e depois também identifiquem áreas de melhoria para poderem trabalhar mas o mais importante é tirem partido dos pontos fortes que as outras pessoas identificam em vocês porque eles são naturais as pessoas já reconhecem isso ah nota importante há pessoas que os vão mentir ok há pessoas que vão dizer epa este tipo é um chato do caraças mas eu não lhes vou dizer que é um chato ah faz parte da vida chama-se vida não é? porque todas as pessoas vão dizer aquilo que pensam sobre vocês mas está tudo bem também por isso é que eu digo peçam a muitas pessoas quanto mais pessoas melhor para conseguir identificar esse padrão e depois com base nisso o que é que vocês vão fazer? refletir e refletir não é que raio é que esta pessoa disse isto errado sobre mim não não é isso é se há 3 ou 4 pessoas que estão a dizer que eu sou chato então como é que eu posso mudar isto? e porque é que elas dizem que eu sou chato? e quando vocês lerem isso e elas disserem isso não perguntem às pessoas porque é que eu sou chato como forma de pedir satisfação perguntem às pessoas o que é que ela quer dizer com isso uma das ferramentas mais poderosas que vocês têm na vida são as perguntas e façam perguntas para esclarecer não é para tirar satisfações perguntas para esclarecer sejam curiosos uma das coisas muito importantes quando nós estamos a trabalhar a nossa marca pessoal é ser curioso perguntar à pessoa porquê? porquê que tu dizes isso? porquê que tu consideras que eu sou chato? para eu saber e aí a pessoa vai dar a sua definição porque todos nós todos nós temos às vezes definições diferentes para a mesma coisa então perguntem o que é que queres dizer anotem essa informação e perguntem às outras pessoas que também disseram a mesma coisa o que é que elas querem dizer com isso e aí vocês já têm o impacto que vocês deixaram naquela pessoa e perceber o que é que vocês podem mudar e da próxima vez com que intenção é que vão reagir e por último ajustar ajustar aliás por último é por último mas ajustar e depois nós refletirmos porque é que as pessoas estão vamos ter que ajustar o nosso comportamento não é a nossa atitude às vezes eu ouço dizer epá eu gosto da atitude daquela pessoa a atitude é o que nós pensamos e sentimos o comportamento é aquilo que vocês vão ver sempre as pessoas não vão ver atitudes as atitudes não se veem as atitudes estão cá dentro então eu posso dizer eu estou extremamente contente de estar aqui hoje neste webinar e posso dizer assim epá eu estou extremamente contente por estar aqui hoje mesmo muito contente e vocês dizem Nelson estás a fazer um frete do caraças porque a tua cara diz tudo e a tua linguagem corporal diz que tu não estás nada contente mas posso dizer eu estou extremamente contente de estar aqui hoje para partilhar convosco algumas ideias e perspectivas sobre a parte do personal branding e gostava muito que vocês levassem alguma coisa daqui que pudessem aplicar no vosso dia a dia é diferente agora às vezes nós estamos mesmo contentes mas a nossa expressão facial e a nossa postura corporal demonstra outra coisa e esse é o comportamento que as pessoas vão observar eu costumo dizer o comportamento só se o comportamento é imagina que tem uma câmera de filmar ok se a câmera de filmar não grava o som e não grava movimento não é um comportamento é uma opinião quando às vezes vocês dizem pá Nelson tu estavas triste e eu digo não não estava a minha atitude era uma atitude de alegria mas o meu comportamento supostamente era um comportamento de tristeza segundo aquela pessoa só que o que a pessoa estava a fazer era emitir um julgamento porque a pessoa não me viu triste a pessoa pode dizer assim eu vi que tu estavas um pouco cabisbaixo estavas com uma expressão facial mais fechada os teus olhos estavam a olhar para baixo estavas mais curvado isso sim é um comportamento que é observável e a pessoa dizia e esse comportamento para mim demonstra tristeza ok então é a interpretação que a pessoa tem nós todos os dias todos os dias quase toda a hora dizemos às outras pessoas que os comportamentos delas são as nossas opiniões ou seja nós julgamos um determinado comportamento fazemos interpretação e emitimos um julgamento de valor e dizemos estás triste ou estás zangado o que é que acontece às vezes do outro lado a pessoa diz estou zangado mas como assim e aí sim é que fica zangada ou estás alegre e assim não estou nada alegre hoje até estou triste estou chateado estou chateado e portanto não julguem os comportamentos das outras pessoas quando às vezes na verdade eles não são comportamentos pode dizer assim olha eu hoje noto que tu estás assim mais uma vez gravou a câmera gravou estás assim o que é que tens e a pessoa diz estou triste ah ok então é ela que diz que está triste não somos nós que fazemos interpretação do julgamento portanto o ajustar é ajustar a nossa forma de comunicar ajustar a nossa forma de interagir com as outras pessoas a nossa postura corporal com base no feedback que nos foi dado porque na realidade aquilo que eu vos disse no início é a parte mais importante aquilo que nós fazemos aquilo que nós pensamos em fazer tem que estar alinhado com o impacto por isso antes de fazerem alguma coisa antes de abrirem a boca antes de colocarem as mãos no teclado para escrever no e-mail ou no telemóvel antes de dizer alguma coisa às outras pessoas pensem naquilo que vão dizer no impacto que vai ter e se o impacto que vocês vão ter está alinhado com a intenção e às vezes e às vezes se quer é com mais frequência do que aquilo que vocês pensam nós temos uma boa intenção aquilo na realidade da maioria das vezes é uma boa intenção mas o que eu quero dizer é que temos uma boa intenção e o impacto que provocamos é negativo e não fazemos por mal ok? mas pensem-se tão alinhados com a vossa intenção e impacto porque a marca pessoal tem tudo a ver com marcar a diferença não nas vossas vidas mas na vida das outras pessoas eu gosto muito de uma frase que é infelizmente atribuída à pessoa errada que é as pessoas vão esquecer aquilo que vocês dizem elas vão esquecer aquilo que vocês fazem mas elas nunca vão esquecer a forma como vocês as fazem a sentir e essa frase é deste senhor que está aqui no rodapé é o autor original da frase e não a Maya Angelou como podem ver muitas vezes nós atribuímos frases ou atribuímos outros trabalhos a pessoas que na realidade não são os autores só porque as vimos com mais frequência só porque elas aparecem com mais frequência só porque as outras pessoas falam nelas mas no fundo lá atrás às vezes está um herói desconhecido como vocês que fez e é o autor de algo extremamente valioso que não é não é reconhecido pelas outras pessoas muitas vezes porque não estava visível para as pessoas certas porque não deu a conhecer o seu trabalho às pessoas certas e mais importante do que isso porque se calhar não valorizou aquilo que era o seu potencial marquem a diferença na vida das outras pessoas não pelo aquilo que vocês são mas pelo aquilo que vocês podem dar foquem-se naquilo que é a vossa intenção e no impacto que vocês vão ter nos outros porque a vossa marca pessoal é sobre vocês mas ela não é para vocês não digam que são os maiores mostrem às outras pessoas que são os maiores naquilo que fazem acrescentem algo à vida delas que é isso que se chama acrescentar valor do ponto de vista delas pergunte-lhes o que é que tu ganhaste com isto e isso é aquilo que vocês devem reter para repetir uma e outra vez porque dessa forma as pessoas vão gostar de vocês vão confiar em vocês e vão querer estar mais tempo perto de vocês o nosso webinar termina aqui mas eu quero-vos dar algo ok e quando eu digo dar é dar mesmo já devíamos ter aqui perguntas e respostas eu estendi-me 10 minutos vou deixar um espaço também para perguntas e respostas quem quiser obviamente pode sim mas fazemos aqui seguindo minutos eu quero-vos dar algo importante ok e para vos dar algo só um bocadinho que agora vou ter que ativar aqui uma coisa que não está ativa eu quero-vos dar um curso ou seja eu tenho a minha plataforma de e-learning que é utilizada para dar apoio às minhas formações presenciais e corporativas e eu decidi começar a abrir para o público em geral e a primeira coisa que eu decidi fazer foi lançar um curso de LinkedIn que chama As Bases do Sucesso e em vez de cobrar dinheiro pelo curso nós estamos numa altura que não é a altura mais adequada e achei que podia ajudar ajudar genuinamente então no webinar que eu já fiz também com a flag no passado eu abri as inscrições para as pessoas todas que estavam no webinar poderem se inscrever gratuitamente neste curso não vos vou vender nada nem antes nem durante nem depois do curso é 100% gratuito e é mesmo aliás não é um curso é um programa e é se calhar o programa mais completo de LinkedIn que vocês possam imaginar o que é que eu vos vou pedir em troca feedback vou-vos pedir feedback é isso que eu quero da vossa parte feedback o que é que gostaram o que é que não gostaram o que é que pode ser melhorado para ele ser ainda melhor este curso vai estar à venda ele vai estar à venda para outras pessoas se não vocês e eu vou ter o link que eu vou colocar aqui aberto durante sei lá uma hora ou duas para vocês se inscreverem que é este link que está aqui portanto coloca o vosso nome coloca o vosso endereço de e-mail o que vai acontecer é que depois vão receber um e-mail de confirmação para confirmarem a vossa inscrição procurem no spam o seu e-mail às vezes pode ir para o spam mas tem que fazer o clique nesse e-mail para passarem a estar dentro da mailing list do curso e na segunda-feira que é quando eu vou avançar não sei esta semana por questões técnicas vai estar disponível na segunda-feira vocês poderem receber o link de acesso o curso vai ser um curso em que vão ter aulas progressivas portanto os módulos vão sendo lançados de semana a semana são aulas gravadas vocês vão assistir e todas as escondas-feiras vamos ter uma aula para os participantes do curso para tirarem dúvidas e portanto o meu objetivo é que vocês avancem progressivamente no curso nas várias etapas por forma a terem um LinkedIn espetacular para ser a vossa base de sucesso o LinkedIn é a ferramenta mais importante que vocês possam ter eu diria dependendo às vezes do tipo de atividade que têm do tipo de atividade porque há algumas atividades que o LinkedIn não é tão bom quanto outras plataformas mas todas as pessoas devem estar no LinkedIn todas o meu negócio praticamente todo assenta sobre o trabalho que eu faço no LinkedIn desde 2004 eu não tenho eu não tenho LinkedIn há um ano desde 2004 que eu utilizo o LinkedIn ele foi responsável pelas duas mudanças profissionais que eu tive por conta do atranho antes de trabalhar para mim foi responsável por centenas de milhares de euros de negócio responsável por eu engariar clientes pelo mundo inteiro parceiros do negócio pelo mundo inteiro e portanto o LinkedIn é de facto a ferramenta mais importante que é muitas vezes desvalorizada por muitas pessoas e eu vou-vos ensinar a usar o LinkedIn da forma correta garanto-vos que é diferente da forma que nós às vezes ouvimos falar os especialistas no mercado são formas de trabalhar com o LinkedIn diferentes que vos dão resultado e algumas são contra a natura e são contra aquilo que os especialistas de marketing nos vão dizer mas como o meu foco é só obter resultados portanto parte do seguir a tendência não é propriamente aquilo que eu faço e agora eu não sei o de Diogo nós temos não sei se temos espaço para perguntas e respostas de 10 minutos temos 67 pessoas não sei se têm perguntas que queiram fazer ah o que é que eu vos peço não partilhem este link ok ou seja este link é para as pessoas que estão aqui no webinar tá não partilhem o link eu estou a pensar mais à frente quando provavelmente no próximo mês eu abrir as inscrições pagas do curso e aí sim vou ter oportunidade de dar o curso a outras pessoas ou seja eu quero quero ajudar o curso está lá as coisas estão lá ok portanto o eu poder dar a alguém para mim não me custa nada e eu sei que vai ajudar e portanto o que eu quero fazer é ajudar a partir de sei lá umas 100 150 pessoas quando abrir o curso pago para pessoas que realmente precisem precisem ou porque não têm dinheiro para pagar o curso e o curso vai fazer a diferença na vida delas e eu vou depois ter o formulário específico quando abrir o curso nessa altura neste caso o curso é específico para pessoas que frequentaram os webinars que eu tenho feito com a flag e é totalmente gratuito por isso não partilhem é um pedido que eu vos faço não partilhem com outras pessoas e inscrevam-se porque daqui a umas duas horas eu vou fechar o link aliás eu abri agora espero que eu não sei se alguém já chegou a entrar porque eu lembro-me que esta página estava inativa e eu ativei ok ótimo então está a funcionar espetáculo lembrem-se é que vão receber um mail para procurarem no spam se estiver no spam digam que não é spam porque não é mesmo eu não vos vou andar a bombardear com spam se esqueçam não é essa a minha postura e portanto a partir da segunda-feira vão receber talvez durante a manhã vão receber um email com o acesso à plataforma e ao curso é assim eu sei que o curso é gratuito tá e muitas vezes quando nos dão alguma coisa nós não temos o mesmo compromisso quando estamos a pagar e mesmo as vezes quando as pessoas pagam pagam por os cursos não os fazem a mim custa-me ter pessoas que não estão a tirar a partir do potencial do LinkedIn e também custa ter pessoas que também não estão a tirar a partir de um curso que lhes está a ser dado que podem usar por isso que eu vos vou pedir é compromisso portanto o vosso custo o vosso custo não é dinheiro é tempo o vosso custo vai ser tempo vocês vão dedicar às aulas vão ver os vídeos o vosso ritmo se quiserem às aulas online que elas depois vão ser gravadas vão estar disponíveis também mas o vosso custo é tempo e como para mim o tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho o custo é elevado portanto não é dinheiro mas é tempo comprometam-se com isso com o trabalhar bom pessoal tem perguntas quanto tempo temos para fazer o curso é o tempo que vocês quiserem o curso ele tem 11 módulos tem 11 módulos é um curso que tem muitas horas de duração mas não há um limite não há um limite para vocês fazerem o curso o limite é vocês quererem ter o LinkedIn a funcionar como deve ser mas é um curso depois quando há alterações no LinkedIn e o LinkedIn muda todos os meses também vou alterar as aulas para coletir as novas alterações no LinkedIn portanto é um curso que vai ficar vivo em princípio eu vou-vos deixar ter acesso para ir durante o ano ou se calhar sem limite mas ainda não decidi isso no mínimo vão ter um ano de certeza o curso vai ter grupo e fórum ou seja vocês vão poder discutir coisas dentro do próprio grupo não há cá aquelas coisas ah temos aqui um grupo Facebook não quer que vocês vão ao Facebook não quer que vocês estejam dentro da plataforma porque é ali que vocês estão a aprender e é ali que vocês vão partilhar conteúdo uns com os outros e portanto vão ter é um grupo privado para as pessoas dentro da própria plataforma porque ali vocês depois têm todo o repositório vão ter documentos que eu vou disponibilizando vão ter nos vídeos vão ter as perguntas dos vossos colegas o objetivo é ser algo diferente de tudo aquilo que existe neste momento no mercado no sentido de algo daquele género ok portanto não estamos a falar de outro tipo de formações por exemplo o que nós fazemos aqui na FLAG são coisas diferentes é no fundo algo diferente de malta que diz especialista em muitas coisas e que lança uns cursos que deixo um bocado a desejar aqui é mesmo para vocês vocês poderem aplicar agora o que eu vos penso é o vosso curso aliás tem vários um tempo compromisso e depois darem feedback pergunta sim peraí que eu estava a olhar falaste em ferramentas para pedir os adjetivos podes dar um exemplo ou podes sim posso por exemplo podes Karina porque eu estou com a luz aqui à minha frente vou reduzi-los Karina podes fazer uma coisa muito simples que é por exemplo pegar no formulário Google um exemplo e criar o formulário criares as perguntas por exemplo podes dizer quais são os meus pontos fortes quais são os meus pontos não digas fracos diz melhoria quais são os meus pontos de melhoria se tivesse que me descrever em três adjetivos quais seriam por exemplo podes colocar adjetivo 1 adjetivo 2 adjetivo 3 e não pedir e-mail às pessoas portanto isso é completamente anónimo por exemplo uma das coisas que eu faço aqui não fiz mas uma das coisas que eu faço em muitos eventos ao vivo porque eu falo em público em eventos corporativos e outros sem ser corporativos por exemplo como este eu no fim coloco um link e digo às pessoas naquele momento para elas agarrarem um telemóvel e responderem três perguntas duas obrigatórias e uma opcional uma obrigatória é descrever o Nelson não descrever a apresentação numa palavra a segunda é descrever o Nelson e o Emílio numa palavra porque eu não quero que elas pensam muito porque elas pensam numa palavra como vocês fizeram um pouco para se diferenciar e depois a terceira pergunta que é facultativa é colocar um comentário que queiram e portanto é completamente anónimo qual é o meu objetivo o meu objetivo é recolher informação do que é que as pessoas acharam daquilo que eu fiz naquele momento para encontrar o tal padrão e eu encontro esse padrão encontro um padrão independentemente se o evento é feito em Portugal ou fora é engraçado porque não é cultural as pessoas têm mais ou menos as mesmas opiniões sobre aquilo que eu faço que eu transmito e portanto a mesma coisa podes fazer pegar um formulário e isso é feito com o formulário do neste caso até tenho outras tecnologias de formulários mas é feito inicialmente era feito com o formulário do Google porque é de 5 de conto isso não é preciso nada nenhuma tecnologia avançada obviamente que há tecnologia há ferramentas pagas que as pessoas pagam para fazer isso eu por exemplo quando faço programas de personal branding dentro do meu programa de personal branding a pessoa vai ter o questionário e obviamente faz parte de todo o trabalho mas aí é mais do que isso aí faço as pessoas vão dar a opinião também no formulário mas uma plataforma própria de formulários vão dar a opinião sobre aquele profissional em diferentes áreas e sobre a percepção que aquelas pessoas têm dele dele ou dela e depois há uma parte da análise portanto mas isso para aquilo que vocês precisam não há nada mais útil do que o formulário Google mais alguma pergunta que queiram fazer eu não sei se há mais perguntas se calhar há mais perguntas para cima mas eu não as vi já está aqui Pedro Correia existe sobre automação o que é que utiliza automação de quê de LinkedIn há ferramentas de automação de LinkedIn eu não recomendo absolutamente nenhuma porque o LinkedIn que vocês estão a utilizar eu bloqueio-vos a conta automação eu tenho ferramentas primeiro eu não publico muita coisa só para vocês terem claros vou começar a publicar porque eu quero partilhar conteúdo com as pessoas mas não é por eu partilhar conteúdo que me vai trazer negócio eu tenho negócio ou seja o meu negócio não vem das partilhas e eu sou eu tive 17 anos no mundo das tecnologias da informação eu sou altamente tecnológico tudo o que vocês veem online e vão ver fui eu que fiz fui eu que montei todas as tecnologias porque sou curioso e tenho algum conhecimento então eu deveria ser a primeira pessoa a usar as redes sociais para promover o meu trabalho e eu não faço as redes sociais para mim para mim vão-me dar mais trabalho do que propriamente o resultado e eu sei como é que eu consigo chegar às pessoas certas e às pessoas que me interessam e através do LinkedIn sem utilizar publicações para conseguir gerar negócio ok e tem a ver com conexão tem a ver com com comunicação e portanto eu quero sim começar a partilhar algum conteúdo porque eu quero partilhar aquilo que eu sei com os outros por uma questão de partilha puramente mais nada ferramentas que eu utilizo eu tenho uma ferramenta chamada Planable que o Planable é para agendar publicações nas várias redes sociais e isso sim é uma ferramenta de automatismo se é disso que o Pedro Correia está a falar e também utilizo outra que é o SocialBe que também faz a mesma coisa mas tem mais umas ferramentas adicionais de métricas e obviamente mas tenho outras ferramentas de análise das redes sociais mas é mais quando eu utilizo com clientes que precisam de uma presença grande nas redes sociais e às vezes eu faço algumas coisas com eles não sei se aqui mais algumas perguntas pedidos de conexão ah não pedidos de conexão há mensagens personalizadas sim eu utilizo uma no curso de LinkedIn eu falo de uma ferramenta que agora não é o meu nome que é porque há uma versão para Chrome e há outra coisa diferente para os telemóveis que é só para determinados tipos de mensagens ok eu tenho mensagens tipo que utilizo para agradecer um convite e depois faço ali alguma personalização e a única coisa que eu quero é não quero estar sempre a escrever o mesmo texto então utilizo essa ferramenta para ir buscar o texto que já está criado para copiar agora não faço pedido de conexão não nem recomendo que se utilizem e portanto as mensagens a mesma coisa mas há ferramentas várias ferramentas para fazer isso para fazer automatismos pedidos de conexão e afins no entanto como elas vão contra os termos e condições das plataformas neste caso especificamente o LinkedIn o que pode acontecer é o LinkedIn bloquear a conta e portanto e não desativar a conta porque detecta e eu tenho pessoas que conheço que utilizam ferramentas como o DexSoup por exemplo utilizam ferramentas de automatismo e ficaram com as contas desbloqueadas portanto e depois lá como tens a justificação voltaram e o que lhes aconteceu foi que elas disseram o LinkedIn mandou-lhes uma mensagem dizer olha nós tentamos que tu estás a utilizar um automatismo por favor deixem-te usar e confirma aqui que vais deixar de usar aquela que elas não deixaram usar a conta ficou bloqueada portanto isso só passado não sei quanto tempo é que vou estar desbloqueada porque vai contra os termos e condições do LinkedIn ok o LinkedIn não está feito para automatismos mas o LinkedIn é muitas vezes confundido eu estou aqui a pensar por causa do feed de notícias com o LinkedIn o parte principal do LinkedIn é o vosso perfil isso é o parte principal a seguir é a interação que nós temos com as pessoas e isso conta não só nas métricas do próprio LinkedIn e naquelas métricas do Social Science Index que é o início de venda social como conta também com as pessoas assim eu tenho milhares de conteúdos publicados eu não as pessoas publicam milhares de conteúdos nem no LinkedIn todos os dias mas vocês só vão ver alguns a probabilidade das pessoas verem os vossos é muito baixa mas a probabilidade de eles verem as vossas mensagens já não é baixa ok e portanto o LinkedIn passa pela conexão passa pela comunicação um para um e isso dá trabalho automatismos pá eu posso usar um automatismo e a seguir a mensagem vai embrulhada por exemplo envio uma mensagem em inglês para uma pessoa isso mesmo assim não é crítico porque eu às vezes envio mensagens para pessoas mensagens escritas pessoas a pensar que elas são portuguesas e elas não são portuguesas mas que vivem em Portugal e ou o contrário também mas por exemplo vocês enviaram por um automatismo uma mensagem dessas isso cai mal obrigado pela vossa presença eu já me estendi mais 10 minutos 15 minutos do que eu tinha previsto eu tinha previsto terminar às 5 10 minutos para perguntas e respostas foi muito mais do que isso vocês têm as minhas redes sociais estão aqui eu estava no início mas estão aqui liguem-se maioritariamente o LinkedIn que é a parte mais importante para vocês liguem-se às redes sociais façam perguntem-me coisas que vocês queiram perguntar ok